No dia 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso e aqui em Lauro de Freitas a Prefeitura Municipal realizou um evento na Praça da Matriz para celebrar a data. Os idosos do município contam ainda com a Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, a ACABEM, que abriga pessoas da terceira idade em situação vulnerável. Presente no evento, a vice-presidente da associação ressalta a importância de comemorar a data. É fortalecer esse laço. O idoso é vida, idoso tem de ser respeitado. Então quando se abraça para fazer um trabalho dessa dimensão é valorizar a vida. E a nós da ACABEM, que temos idosos, 86 idosos, ficamos muito gratificantes com essa grande ação que o município está abraçando. Além de abrigo, a ACABEM oferece diversos serviços aos idosos do município. Nós temos um trabalho, que temos uma terapia ocupacional, que trabalha com eles. Temos uma creche com 115 crianças, que dois dias na semana os idosos vão interagir com essas crianças, desenhando, assistindo filme e levamos também os nossos idosos à praia. O cinema, o shopping sempre nos dá ingresso e nós vamos levando ele para sair daquele ambiente só da ACABEM. Se interessou e quer ajudar? Acesse o site akbem.org.br para saber onde doar. Faça sua parte, contribua. Acesse o site akbem.org.br para saber onde doar. Acesse o site akbem.org.br para saber onde doar. Acesse o site akbem.org.br para saber onde doar. Acesse o site akbem.org.br para saber onde doar.